Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. Unidos por uma causa nobre, instituto tens corações, na luta pelo autismo e neurodiversidade, corações unidos por toda a eternidade. Eu soube esta música porque isto tem muita história por detrás e que nesta segunda-feira, este início de semana, queremos partilhar convosco. O tema intitula-se Três Corações e é o hino de uma associação aqui, nossa, aqui bem pertinho, em Conceição de Tavira. Transformei minha dor em amor. Três Corações, fala de autismo, fala de crianças, mas e principalmente fala de amor. É com gosto que hoje recebo aqui, neste início de semana, precisamente a Suelen e o seu marido Santos. Paramos, bom dia! Bom dia! Bom dia! Um bocadinho assim, um bocadinho a olhar para mim. É verdade. Um bocadinho a olhar para mim e dizer o que é que esta maluca desta Ana Cristina vai perguntar, o que é que ela está a começar a fazer da vida. Bem, o primeiro contato surgiu da Suelen. A Suelen há dias falou connosco a dizer que estava aqui a desenvolver um projeto e que está aqui bem pertinho, em Conceição de Tavira, que tem três crianças e quer fazer um projeto, pensar também nas outras crianças. Suelen, isto já é um megaprojeto, quer dizer, porque isto tem tudo. Olha, tem música, tem logotipo, tem imensa gente que vai participar, porque também o objetivo é falarmos sobre o encontro que tem lugar já no próximo sábado. Suelen, por onde é que nós pegamos? Por tudo, pela ponta, pelo início, o que é afinal o Três Corações? Os Três Corações. Dá até um nó na garganta. Os Três Corações começou através do diagnóstico do nosso filho Edilson, há cinco anos atrás. Foi quando a gente descobriu o autismo dele. E dali começou toda uma luta, toda uma busca de saber realmente o que ele tinha, porque nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos pessoas onde nos indicavam para que lado a gente ia. Então, ali foi arrastando dois anos. Só ao passar de dois anos que nós tivemos o diagnóstico de autismo do Edilson, e foi muito complicado. É tão complicado assim detectar? É complicado quando a gente não tem conhecimento no assunto. Sim. Porque o autismo, até hoje, é muito pouco falado. As pessoas falam muito pouco do autismo. Então, na altura, a gente não sabia o que era autismo. E o Edilson apresentava todas as características. Se na altura a gente soubesse um pouco sobre o assunto, a gente tinha visto antes que ele começou a dar sinais, a partir de dois anos que ele começou a dar sinais. E são coisas muito presentes, são características muito vincadas do autista. Por exemplo, sinais. Para que lá em casa... E estamos aqui a ajudar alguém baseado no conhecimento que vocês já têm. Sim. É, o que me chamou muito, muita atenção do Edilson, Deus de bebê, que ele era uma criança que chorava muito. Ele não dormia. Então, foram dois anos que ele não dormia. Depois a gente começou a notar as luzes. Que ele se acalmava só com as luzes. Então, a luz acalmava ele. Só que a gente achava tudo muito engraçado. E depois era o vento no rosto. Que também há crianças que não gostam. E o Edilson já acalmava com o vento. Dublar os filmes. Dublar os filmes. Conta um pouquinho do dublar os filmes. O Santos acompanhar todo o processo. Sim, sim, sim. Dublava os filmes também. Ele falava por cima. Tipo, os personagens. Ele fazia imitações. Com os carros, botava em fileiras. Mas é isso aí. Nós achamos que é a inteligência de uma criança. E achamos graça, não é? Não associamos. Sim. Nessa época a gente achava tudo muito engraçado. Sim, sim. Olha lá, vai ser um dublador. É inteligência. Mas isso depois já foi para o outro lado. Os balões também. Sim. Em festa de aniversário. Se tivesse balão, a gente não ia. Sim. E na festinha em casa também não colocavamos balões. Tem medo do... O explosão assustava ele. Ok, sim, sim. Tudo aquilo. Mas depois passou a terapia. Essas coisas. Foi tudo... Música também. Som alto. Não. Pessoas a falar alto também. Não, não suportava. Não chegava a ser muito como o balão. Sim, sim. Os balões... Ou as bimbis. Sim, o... O barulho. Sim. Ele tampava o ouvido e sumia. Exatamente. O que foi chave, 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 assim, para a gente ter, assim, virar a chave, né? Sim. Porque as pessoas à nossa volta têm uma proporção diferente da gente que está dentro. É. É essa... Está aí a chave de tudo, para as mamães que estão ouvindo. Às vezes a pessoa que está ao lado vai te dar uma chamada de atenção naquilo que você não está vendo. Isso. Então você aceita aquela chamada de atenção, porque isso é fundamental, é crucial. Porque o autismo, ele é assim. Quanto mais cedo você descobre ele, mais terapias entram e mais trabalhada aquela criança é, e a evolução dela é, assim, gigantesca. E a gente esteve na festa de aniversário de uma amiga nossa, e o Edilson estava montado de cavalinho no pai dele, assim, pelo ombro. Com que idade, com que idade? O Edilson tinha três anos e meio, já ia fazer quatro. Então, na hora dos parabéns, a minha colega estava a tirar foto e ele tampou o ouvido. Sim. Então, ali, ela teve aquela visão, que eu falo, foi visão águia, que ela é da minha igreja, a minha amiga. E ela pegou e chegou perto de mim, com muita sabedoria, e falou comigo, porque ela tem casos na família de autismo. E ela perguntou à amiga, está tudo bem com o Edilson? Eu falei, seu amigo, o Edilson tem feito algumas coisas que eu estou a achar até engraçado. Esse galera está chamando a atenção, porque a Duda, na altura, era pequena. Sim. Aí ela falou, sua amiga, observa ele com atenção, porque eu fui tirar a foto e vi que ele tampou o ouvido. Aí, ali, começou a nossa busca e eu peguei e liguei para um amigo, na altura, para um doutor, que era amigo nosso. E ele pegou e me perguntou três características. Eu lembro perfeitamente. E eu falei, sim, o Edilson faz. E eu acho tão engraçado. Aí, ele pegou e falou assim, mamãe, parabéns, ele é ásperge, porque na altura era ásperge. Que é o... O grau, pode-se considerar nível... É, tem níveis. O autismo tem níveis, que é um espectro, né? De uma ponta à outra. Na altura, era ásperge. Hoje em dia, começa autismo nível 1 e vai até o nível 3. E cada um tem a sua parte, né? A sua particularidade. E ele pegou e me deu indicação para onde a gente ia, que tinha que fazer um exame no Edilson, que é muito importante às mamães também terem atenção. Porque o Edilson, na altura, a gente chamava ele e a gente pensava que ele não estava a ouvir. Sim. Que é uma característica também do autista. E, realmente, ele não ouvia porque ele estava num mundo à parte dele. Então, ele pegou o primeiro exame que a gente fez, foi o audiograma e o tiponograma. Que é para ver se a criança escuta dentro e fora. para descartar que a criança é surda. E aí, a gente começou toda a nossa jornada. Na altura, o pai não aceitava muito, que eu acho super normal. Porque a aceitação é mesmo dolorosa. E conta um pouquinho, amor. Como é que foi? Sim, sim, sim. Não é fácil, não é? É, do não aceitar é o que a pessoa não sabe, né? Não. É, quer dizer, é logo um impacto, não é? É um impacto. Sim, e nós achamos que o que está a corresponder, que a criança está a crescer normalmente, que as coisas que faz... Porque, às vezes, o que se tem que associar à ideia que tem o autista, são crianças com muita inteligência em determinadas coisas, não é? Sim. E quando pensamos, autismo é um problema, mas se ele é tão inteligente, não pode ser que seja isso. É um pouco por aí, não é? Sim, acho que também muitos pais ou mães também pensam que autismo é uma doença, que vai ficar, ai meu filho agora, que ele vai ser da vida. Não, mas tem jeito sim, tem terapias, por isso que tem as terapeutas, tem os outros profissionais dessa área, que eles ajudam essas crianças quando chegarem a maior de idade. A recuperação, muita recuperação pode ser feita. Nem parece que eles são autistas. Claro, é isso. O Edilson hoje não aparece, tu vê o Edilson, não dá para dizer, ah, é autista. Quantos anos tem agora? Dez. Tem dez, portanto, tem sido uma caminhada longa. Fala muito bem, conversa muito bem, na escola também, se comunica muito bem com os colegas, tem boas notas, é o melhor da sala, a dizer da professora. Oh, meu Deus. E no futebol também é muito bom. Oh, e o desporto é bom, não é? O desporto é bom, convívio de, não é? De associação. Bem, Swellen, estamos a falar de três corações. Três corações. Estamos a falar do primeiro. Do primeiro. Foi onde tudo começou. E depois que nós tivemos o diagnóstico do Edilson, o médico falou que era para a gente ter atenção na Eduarda, porque já que o Edilson era autista, a chance era mínima em meninas, mas que era para a gente ter atenção. E a Duda sempre teve muitas características iguais à do Edilson. E eu ainda até falei com o pai, eu, vamos lá, deixar o tempo passar, porque a Duda tem muitas características que nos fazem lembrar do Edilson. E uma das coisas que ficou muito marcada era quando a gente dava banho no Edilson. Ele tinha muita sensibilidade sensorial com a água. Pode parecer um bocado não normal, mas os autistas, eles têm essa sensibilidade sensorial muito no couro cabeludo. Então, quando a gente dava banho no Edilson, que a água caía na cabeça dele, ele gritava muito, então o pai dava... Como se fosse dor. Dor, dor mesmo, aquele desespero. Então, o pai dava banho no Edilson e eu enxugava o rosto do Edilson, porque ele não queria ter aquele contato. Ah, sim, sim. E a Eduarda fazia a mesma coisa. A Eduarda rodava, rodava igual o irmão. Então, só que ela é uma criança muito inteligente. Ela é muito despachada. Ela sempre se arrumou sozinha. Era a mãezinha do Edilson. Ah, sim. Sim, ela sempre se arrumou sozinha. Ela sempre fez coisas que nessa área o Edilson não fazia. Então, a gente ficava em dúvida. E a gente foi acompanhando o marco da idade. Outra coisa muito importante, que as mães que desconfiam que os seus filhos têm alguma coisa, é de graça, não se paga, vai numa clínica terapêutica e pede lá pra acompanhar o marco de idade do seu filho. Chega lá, eles vão fazer uma avaliação rápida e elas vão falar se tá acompanhando o marco de idade ou não. Então, a gente teve esse cuidado com a Eduarda. A gente sempre acompanhava o marco de idade dela. E quando foi o ano passado, em janeiro, ela já tava sendo observada já há dois anos. E eu e o pai também olhando, passando pelos médicos. E a escola também achou que ela tinha ali um atraso. Me deu toda a papelada pra mim no médico. E lá a médica deixou em aberto o TDAH, que é a imperatividade com déficit de atenção e desatenção, que é o que a Eduarda tem, e o atraso intelectual. Então, enquanto o Edilson não tem atraso intelectual, aprende. A Eduarda não aprende. Então, tem uma diferença aqui muito grande entre um e outro. E ela tem oito características do autismo. Não foi fechado ainda, porque ela continua em observação. A Eduarda está com o que idade? A Eduarda hoje está com oito anos. E a gente começou outra caminhada com a Duda. A Duda hoje, graças a Deus, tem todo o acompanhamento na escola. Que a escola já fez a referenciação dela. E foi muito diferente do Edilson. Porque do Edilson, quando a gente teve uma caminhada longa de dois anos, que foi um julgamento muito grande, da Eduarda já foi mais fácil. Que a escola, nesse sentido, me ajudou. Porque a gente está a falar de cinco anos atrás, era muito complicado. Felizmente, pela positiva. Graças a Deus, mudou, mudou. Aí hoje a gente tem o diagnóstico da Eduarda em aberto. Por isso que o coração da Eduarda é amarelo. É amarelinho. Sim, senhor. Estamos no segundo. E o terceiro coração? O terceiro coração é um pouquinho mais sensível ainda. É muito recente. É? Devido a um acidente que tivemos na saída do Olhão para aqui, para Tavira, para casa. A gente foi levar a Eduarda, tinha partido o braço. A gente foi para o hospital, para pôr o gesso no braço. Na volta para casa, um rapaz deixou-se dormir na viatura dele. Foi contra a rua, contra a mão. E bateu de frente com a nossa viatura. E nesse acidente despertou a hipilipsia na Esté. E nesse dia também quase a Esté ia a óbito. Porque se não fosse uma socorrista que estava vindo da praia com esposa e amigos que são médicos também. Sim, senhor. Ajudaram nos primeiros socorros que isso foi fundamental. Não, tinha. Tinha. Foi, igual eu falo com o meu marido, né? Sou cristã. Tenho uma fé inabalável. E naquele momento eu pedi a Deus que não levasse a Esté. Que a Esté ia ser um testemunho. Portanto, ela é um testemunho sim. Porque quem esteve ali no local do acidente viu como foi o acidente. O acidente foi um acidente muito grave. E nesse momento a socorrista que ajudou nos primeiros socorros. Ela ouviu o meu grito. Ela parou o carro. Ela voltou. E ela pediu pra gente não colocar a mão na Esté. Que ali ela iria iniciar os primeiros socorros. E foi muito complicado porque na hora ela teve um traumatismo craniano. Sim. Então, a testa dela abriu. Deu pra ver o crânio na hora. E ali a gente começou toda uma luta. Então, a gente começou a orar pedindo muita Deus que não levasse ela. E a socorrista conversou comigo. E falou comigo que a Esté precisava de mim. Que era só pra mim conversar com a Esté. E ali a Esté estava completamente desfalecida. Porque ela já estava toda mole. Estava mais pro lá. Estava. Ela já estava toda mole. A gente pegava no bracinho dela. Ela estava mole. Ela não respondia. Não reagia. Não reagia. E ali na hora ela já começou a ter a crise epilética. Na hora. Então, aí nós fomos todos pro hospital. Graças a Deus não aconteceu nada com a Eduarda. Que estava a Eduarda com nós. O Edilson não estava. Estava como uma amiga na festa de aniversário. E ali a gente foi pro hospital. Eu tive um choque tão grande com esse acidente. Que eu perdi o movimento das minhas pernas. Que eu entrei mesmo em estado de choque. Como não? É. Como não? É verdade. Em janeiro a gente tinha pegado esse diagnóstico da Eduarda. Em julho a gente sofreu o acidente. Então, a gente estava digerindo uma situação e estava entrando em outra. Aí a gente foi pro hospital. E ali começou toda a manobra na Esté. E depois a médica veio conversar comigo. Perguntando qual era a medicação que a Esté tomava. De epilepsia. Eu falei. Não, minha filha. Não é epilética. Ela falou assim. Ah, tá bem. A gente pode dar qualquer medicação de epilepsia pra ela. Aí, nisso, a enfermeira foi e volta mesmo a médica que estava acompanhando a Esté. E ali ela me fala assim. Mãe, foi muito difícil a manobra que a gente fez na Esté. A Esté dava convulsão umas seguidas às outras. Não dava intervalo. Foi muito ritmadas. E o traumatismo craniano é assim. A gente não tem medo. É quando o acidente acontece. É eu passar as 24 horas. Então, ou seja, tudo pode acontecer. Ou sua filha vai sobreviver. Ou sua filha vai morrer. Aí, eu olhei pro lado da médica e falei assim. Sim, doutora. Mas eu vou sair daqui com a minha filha andando. E minha filha vai ser testemunha nesse hospital. Porque eu tenho fé. Que eu vou sair daqui com a minha filha viva. E andando. Ela falou isso mesmo. Mãe, pensamento positivo. E saiu. Aí, nisso, eu fui encontrar com o meu esposo. E falei com ele sobre a Esté. E a gente foi pro outro lado do hospital. Aí que entra a fé inabalável. Aí, nisso, eu tive a falar com a minha pastora no telefone. E ali, ela fez uma oração pra Deus me revestir. E que a Esté ia ficar bem. Que era pra mim confiar. E ali, eu fui mesmo revestida. Porque quando eu subi, que eu fui ver a Esté. A Esté ainda continuava com o crâniozinho dela aberto. A testa ainda tava aberta. Dava pra ver o crânio. E ela teve um ataque de epilepsia na minha frente. Então, foi... Que nunca tinha acontecido antes do acidente. Nunca. Foi aí que a mãe ficou pensando. O que era a epilepsia. É. Sim. Sobre essa epilepsia que ela... Antes do acidente, a gente nem sabia. E nunca se ouviu falar. Sim, sim, sim. Pronto. E mais um poder de investigação. Exato. Epilepsia. Entrar no vosso cenário. Exatamente. E ali começou toda a história da Esté. Porque foi com a história da Esté. Que eu comecei a perguntar pra Deus. O que Deus queria. Porque Deus, Ele queria algo da nossa vida. E eu comecei a conversar com o meu esposo. Comecei a orar. E todos os dias eu perguntava a Deus. O que Deus queria. Porque Deus tinha um plano com tudo isso. Porque os meus três filhos são assim... São testemunhos de Deus. Porque o que Deus... Cada um com a sua história. E Deus fez algo sobrenatural na vida dos três. Aí quando foi no dia do meu aniversário. Dia 21 de janeiro. Eu com o Edilson. Falei, Edilson, vamos abrir um YouTube. Começou com o YouTube. Aí lá eu comecei a contar sobre a Esté. Como tinha sido o acidente. Pra também, de certa forma, levar um alívio pras outras mães. Claro, claro. Porque às vezes a gente tá com um problema tão pequeno. E a gente vê uma outra pessoa passando um problema tão grande. E tá com aquela força. Então aquilo também serve pra aquela outra mãe se levantar dali. Porque no diagnóstico do Edilson. Eu fiquei muito mal. E eu não tive ninguém pra me ajudar a levantar. Se não fosse Deus. Foi Deus que me tirou dali. Com o diagnóstico da Teté. Eu falei assim, não, bora. Deus quer algo. A gente vai fazer. Aí começamos com o YouTube. Aí logo em seguida. Eu tive orientação pra publicar também as minhas coisas no Instagram. E ali que a chave vira. Aí eu peguei e comecei a perguntar a Deus. Senhor, é isso? Eu preciso de três. Deus precisa me confirmar três vezes. Se é isso mesmo que Deus quer. Aí o primeiro vídeo da Esté. Teve uma senhora que foi no meu trabalho. Que eu trabalho no supermercado do Audi. E chegou lá. Essa senhora veio ter comigo. Perguntou se eu iria abrir uma associação. Eu falei com ela que por enquanto não. Eu ia ficar só no YouTube. Aí essa senhora foi, me abraçou. E falou assim, obrigada. Eu não estou sozinha. Aí eu peguei e falei assim, é meu Deus. Tem mais gente aí. Tem um mistério aí. O senhor tem um mistério aí com tudo isso. Aí eu cheguei em casa. Fui pro Instagram. E lá vi uma publicação de uma amiga minha também. Outra. Outra confirmação do senhor. Aí eu falei assim, agora preciso de três. Aí eu comecei a orar. Aí quando eu fui na igreja. Lá teve a confirmação mesmo do senhor. Que o senhor estava colocando esse projeto nas minhas mãos. Que era só pra me seguir. Que Deus ia abrir as portas. Aí eu peguei e conversei com o meu marido. Aí ele falou assim, bora. Olha, eu estou pensando em fazer um projeto aí. Pra fazer um encontro. Um encontro sobre autismo. Topa? Ah, vamos nessa. Ó, claro. E o que a gente pode fazer por esse projeto? Aí ela, epa, vamos inventar, tipo, falar com nossos colegas. Um corta o cabelo, outro faz massagem, outro faz maquilhagem. Mas tudo grátis. Tudo é um miminho para as mães, para os papais que vão estar nesse dia. E então, todas as pessoas que a Natália, a Suelen foi falando, amigos nossos, profissionais, todos disseram, ok, vamos, todos juntos. Porque agora vem a tal fase em que está marcado. Nós estamos a anunciar há dias que vai acontecer este primeiro encontro de consciencialização do autismo. É já este sábado. A partir das 10 da manhã. A meio-dia. Na casa do povo de Conceição de Tavira. Portanto, é aqui por ti em Tavira. E toda esta história teve este fim de dizer isto. Vocês estão a dizer realmente o que é que tem. Mas por trás disto ainda temos um barbeiro que ganhou uma nova vida. Sim. Aí que nasceu o Santos Barbershop. Aí com toda esta situação do Edilson, em plena pandemia, 2020. Nunca mais a gente esqueceu. O cozinheiro que virou barbeiro. Ele trabalhava no restaurante da Noelle Jerônimo. E entretanto... E a pandemia. É. Fechou tudo. Aí entretanto os restaurantes fecharam, fecharam tudo. E como o Edilson tinha essa sensibilidade muito grande no couro cabeludo, o Edilson sempre andava com o cabelo bem raspadinho. Sim. E ele falou assim... Aí eu falei assim, ô Dilber, você gosta tanto de cortar cabelo, por que não ser barbeiro para cuidar do cabelinho do Edilson? E o Edilson quando ia na barbeiria com os meus amigos cortar cabelo, tinha que segurar mesmo ele. Porque ele se mexia. Não, não conseguia. Não conseguia. E o pai conseguia. Aí com o meu jeito... Com calma. Sim, sim, sim. Já conseguia. Sim, sim, sim. Aí foi que a mãe deu a ideia. Então, tipo, na pandemia, não ter verba suficiente para coisa. Vamos fazer um empréstimo para tirar o curso. E a Natália fez um empréstimo. E eu fui para Lisboa tirar um curso de barbeiro em um mês. Intenso. 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 Era intenso. Era das sete da manhã até sete da noite. Claro. Que era para despachar logo. Sim, sim. Para despachar logo porque eu estava grávida da Esté. Já estava mais para ter a Teté. Aí está. E ele tinha que despachar o curso para mim ter bebê. Pois. E aí surgiu o Barbies... O Santos Barbies Shop. Aí, hoje em dia, eu faço todo tipo de corte no Edilson. O Edilson, nos primeiros dias, ele não ficava meio... Ficava um bocadinho, sim. E depois, agora, já até pede. Pai, faz aí um corte. Pai, pinta aqui. Oh! E ele vai para a escola e os coleguinhas. Quem que fez? Isso é meu pai. Oh! Com estilo, não é? Com estilo. É verdade. Portanto, isto vai, diremos, fazer parte deste encontro de consciencialização. Suelen, vamos lá saber. Portanto, vocês, a partir das 10 da manhã, juntam-se, na casa do povo de Conceição de Tavira, há alguma sequência, diremos, para quem vai falar, o que se vai falar e tudo isto? Ou é mesmo convívio, essencialmente? Não, tem uma sequência. A partir das 10, a gente já começa a entrar ali com as atividades para as crianças, massagem, maquiagem, penteado de cabelo, corte, pinturas faciais, piscina de bolinhas, tudo que está no cartaz. Sim. Pronto. Quando for 11h30, nós entramos para dentro do salão da Casa do Povo e lá já vão começar as palestras. Aí vai ter o terapeuta ocupacional, vai ter o terapeuta também emocional, que ele vai falar um pouquinho de cada situação também, vai ter uma psicóloga e depois vamos ter uma surpresa, que eu ainda não posso revelar. Só no dia. Pronto. Temos de ficar, acho que não podemos dizer tudo. Aí vamos ter uma surpresa. Mas aí depois, de toda a palestra, as mamães também podem tirar dúvidas, que os terapeutas vão instalar para tirar dúvidas. Exato. E depois vai ter o nosso convívio, que vamos para a gente se conhecer também, né? Sim, para tirar dúvidas. É, é. Trocar uma ideia, trocar um telefone para saber mais sobre... Sim, porque há processos mais avançados de terapias que estão a acontecer, pessoas que estão ainda um pouco perdidas. É, que às vezes tem mãe, tem pai, tem vergonha, não sei, mas... Não, estão ainda na fase de aceitação. Isso não é um bicho de sete cabeças. Estão na fase de aceitação. Então, o fundamento do projeto é isso, porque quando você recebe um diagnóstico, você tem dois caminhos para esse diagnóstico. Ou você se entrega à dor que você está sentindo, ou você faz dela amor. Foi o que a gente fez, a gente transformou toda aquela dor, toda aquela situação que a gente estava passando, transformamos em amor para juntos poder ajudar outros papais, outras mamães. Quem quiser participar, nos estiver a ouvir, quanto é que se paga para participar? Não, não paga. Totalmente gratuito. Não se paga. Só paga a sua presença para estar lá também e se divertir um pouco com seus filhotes e saber mais sobre... Isto é, diremos, o primeiro degrau de uma escadaria que vocês pretendem ir levando a efeito anualmente, ganhando mais conhecimento, juntando mais gente? Sim, esse projeto é o primeiro de muitos, porque a nossa intenção é continuar com o projeto. E já agora eu quero agradecer imenso a Casa do Povo, o Fábio, o Fábio ajudou imenso, as meninas do pontão também. Exato. E toda a nossa equipa de patrocínio, porque todas as pessoas que a gente chegava, que eu chegava para falar do projeto, as pessoas olhavam para mim e perguntavam, Sueli, mas por quê? Quando eu falava o porquê do projeto, as pessoas olhavam mesmo com um olhar, assim, do tipo, uau, você mesmo pegou toda a sua dor, transformou em amor e a gente vai te ajudar, Sueli. Claro. Então foi isso. E juntos, eu tenho certeza que a gente vai, assim, alcançar coisas grandes com esse projeto. O ideal também é que cada vez mais, e no desenvolver, porque agora estamos a organizar e a chamar a atenção para este sábado, para o primeiro. No primeiro, começa-se logo a desenrolar como vai ser o segundo, pessoas novas podem aparecer, conhecimentos, será por aí? Sim, é por aí, porque com esse projeto eu já abri portas e caminhos com outras pessoas fora do país. E já tive formação também na área do autismo em Lisboa, que eu fui convidada. Estive lá para um congresso do autismo, ali abriu mesmo, assim, uma visão, assim, inexplicável. Eu fiz um congresso com 400 mães, cada um com o seu filho, com um grau diferente. Então ali a gente vê a importância de abraçar mesmo o projeto, porque a comunidade autista, nós precisamos, sim, de mais apoios. E as pessoas se sentem muito sozinhas, muitos, muitos, quando a gente pega um diagnóstico, a gente se sente mesmo assim, é devastador. Eu só não me entreguei no diagnóstico de todos, porque mulher, né, nós mulher temos assim uma força. E Deus em primeiro lugar sempre, né. Exatamente, porque... E depois voltamos ao início. Vocês neste processo vão fazer o primeiro encontro. Já iniciamos com a música, que é o hino da associação. Portanto, foi assim, não clica. Alguém fez o hino? Foi. Então vamos falar aqui da nossa parceria. Era surpresa também. A nossa parceria começou também com o clube de futebol do... Do Pinhal Novo. Do Pinhal Novo, do Persa. Do Persa. Pensa que é Persa. É, do Persa. Onde um sobrinho meu também joga futebol lá e eu falei, olha, vamos patrocinar o uniforme do clube, né, do futebol. Então, o rapaz falou com a Suelen sobre que ele também era cristã, não sei o que. E eu ia lançar um vídeo, um miminho para a Natalia. Ele fez essa música. Mas a Natalia sabe mais. Ele pegou e me ligou, porque a gente... Na verdade, a parceria era para o barbershop, para o Santos. Sim. E depois, como eu fui nesse congresso e a visão abriu, eu falei assim, por que não? Não ser a primeira escola de futebol a abraçar a causa do autismo. E eu entrei em contato com o André e a gente conversou. E ele falou assim, não, bora. Bora, Suelen. Vamos fazer uma parceria aí. E na camisa de futebol, eu vou colocar o símbolo do autismo, que é o quebra-cabeça. Ele colocou o quebra-cabeça e o símbolo do lacinho. E agora a gente vai formar uma parceria. Bem. Vamos formar uma parceria. Se Deus quiser, para o futuro, a gente já vai fazer uma parceria das crianças pequenas. Aí a gente vai entrar em contato com todos vocês que estão nos ouvindo, para falar a respeito desse time de futebol que vai ser voltado para as crianças com necessidades especiais. Vai ser motivo para mais uma das nossas conversas. Muito. Agora, relativamente ao logotipo, ao símbolo que dá, diremos, a parte visível destes três corações. O logotipo foi algo assim também do nosso filho Edilson. Eu expliquei para ele, falei assim, Edilson, a mamãe tem um projeto e a mamãe precisa de sua ajuda. E ele falou comigo assim, tá bem, mamãe diz. Eu expliquei para ele como é que era, os corações, transformei minha dor em amor e falei com ele para ele criar o desenho da cabecinha dele. E deixei ele na cozinha. E depois, quando eu voltei, eu tinha um logotipo feito. Esse logotipo foi feito por ele, o nosso cunhado, que fez a marketing, idealizou aqui o desenhozinho. Mas o desenho foi feito por um autista. O meu filho é Edilson. Só assim é possível. Só assim é possível. É verdade. Olha, eu estou muito contente de vos ter aqui hoje. E certamente em breve voltaremos. Outros projetos. Se ela não... Esta mulher é pequenininha. Não estão a ver, mas isto é um furacão. É um furacão. Não é fácil controlar, pois não, Santos. Não é fácil controlá-la. Não é fácil controlá-la. É verdade. Mas tem que ser assim, não é? Tem que haver... É verdade. Tem que ter força, não é? Um dos dois tem que ir. Um diagnóstico é isso. Um dos dois tem que ir. E aqui, no caso, fui eu. E não parei, não. Sempre em frente. É um homem da casa. Lá em casa é a mulher que é a... Ela é que... A da casa. Mas, enfim, é dar a mão e apoiar porque tem que ser assim. Olha, nós temos um número relativamente a inscrições para participar no encontro. Por um motivo. Por uma questão de organização. Vocês precisam saber quantas pessoas vão. Que as pessoas se devem inscrever. Ah, isso. Olha, é uma pergunta muito, muito bem feita, dona Cristina. Precisa. Por quê? Como se trata de crianças com necessidades especiais, a gente sabe que cada criança tem o seu nível. Tem umas que têm muita sensibilidade ao barulho. Tem outras que não suportam muito a multidões. Então, a gente tem ali um limite só de 30 crianças. E depois a gente abriu para o público. Que nesse momento a gente tem poucas vagas. Devido aos telefonemas que eu tenho recebidos. Sim. Então, a gente só tem, no momento, temos só 10 vagas para crianças com necessidades especiais. É mesmo para resguardar as nossas crianças. Sim, se alguém quiser, então, saber... Entrar em contato com a Suellen é pelo número 925257732. Falar com a Suellen Santos. E depois também a gente tem a nossa página do Instagram também. Se alguma mãe que está ouvindo quiser também tirar dúvidas, aconselhamentos. SuellenFamiliaSantos.pt Exatamente. E encontra-vos. E sabe mais sobre vocês. Exatamente. E lá também temos o dia-a-dia das crianças. Alguns projetos, algumas iniciativas que fazem. Muito bem. Foi muito bom receber-vos aqui hoje. Vocês são uns queridos. Um abracinho muito especial para os três corações lá em casa. e obrigada por partilharam a vossa história e que seja realmente um pequeno grande passo para que o objetivo é isso. Ajudar outras pessoas que estejam ainda no momento inicial de consciencialização, que é o tal Suellen. Que não é fácil, não é? É isso. Não é fácil. É isso. Obrigado pelo convite e pela Rádio Gilão. Eu quero deixar aqui também o meu agradecimento. Primeiramente a Deus. Que sem Deus nada disso seria possível. E é fé. É fé que vamos ultrapassar isso juntas. Agora eu já levantei a nossa bandeira e vou ajudar a todos vocês. E mandar um beijinho bem grande para toda a equipe que vai estar com a gente. A gente não vai falar muitos nomes, são muitos. Mas todos que ouvirem sabem quem vai estar presente, quem vai estar apoiando a gente. Então um beijinho grande para todos que estão fazendo parte desse projeto. com as três corações. E até sábado de manhã. Exatamente. Até sábado de manhã. À nove da manhã nós já estaremos lá. Às nove. Será assim até o meio-dia. Muito obrigada. Beijinhos para vocês. Boa semana. Obrigada. Obrigada. Rádio Gelão da Vira. Para o mundo através da emissão online em radiogelão.com A Onda do Algarve.